Médicos residentes começam a receber uma bonificação para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. Vamos saber os detalhes então com a repórter Daniele Popov, ela está lá no Palácio do Planalto. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, pois é, isso mesmo. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, uma das medidas do Ministério da Saúde foi direcionar médicos residentes, que são aqueles que ainda não terminaram suas especializações, para atuar no combate ao novo coronavírus. E agora, o que está acontecendo? Esses médicos residentes vão receber uma bonificação de R$ 667. São 55.618 cadastrados no programa O Brasil Conta Comigo, residentes na área da saúde que vão receber esse bônus. E olha, mais de mil alunos da área da saúde, de enfermagem, medicina, fisioterapia e farmácia, eles já estão atuando por meio do programa O Brasil Conta Comigo, acadêmicos. Esses estudantes, eles trabalham sob supervisão nas unidades de saúde. São mais de 105 mil que estão disponíveis para trabalhar, para iniciar esse trabalho aí no combate ao novo coronavírus. Vamos, então, atualizar os números da doença aqui no país, da Covid-19. São 188.974 confirmados casos de novo coronavírus. 78.424 pessoas foram recuperadas e 13.149 morreram por conta da doença. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações.